Pradesco, as suas cotações já vêm se recuperando de forma lenta, alguns investidores estão felizes por essa subida da cotação, outros tristes, pois não tem mais a possibilidade de pagar tão barato pelo ativo, ou seja, a margem de segurança está diminuindo em função dos seus rendimentos. Esse banco que não é conhecido pelos seus bons dividendos, e sim pelas suas bonificações, se a gente analisar dividend yield, sim, ele está bem abaixo do que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6%, hoje a média é de 3,82%, já o seu dividend yield é de 6,89%, e esse bom dividend yield atual é devido às grandes quedas da cotação do ativo, Se a gente considerar lá de 2020, até o momento, ele já caiu aproximadamente 50%, mesmo pagando valores baixos de dividendos, ele está com um bom dividend yield, pois o dividend yield nada mais é que os valores que a empresa pagou nos últimos 12 meses, a gente some esses valores e divide pela cotação atual, chegamos a esse bom dividend yield de aproximadamente 7%, Se ele não é conhecido por bons dividendos, ele é conhecido pelas suas bonificações, que se iniciaram lá em 1972, que foi a sua primeira bonificação, de 15,48%, e de 1972 a 2023, já foram 32 bonificações, e para você ter uma noção, somente nos últimos 10 anos, o banco bonificou em 9, ou seja, nos últimos 10 anos, ele bonificou 9 vezes, Sendo 2 bonificações de 20% e 7 bonificações de 10%, um belíssimo histórico, e quando se fala em dividendos, muita gente tem dúvida, quantas vezes o banco paga dividendos ao ano? Sim, temos que analisar alguns pontos sobre esse histórico, e também se o banco pode estar ou não próximo de anunciar um novo dividendo, vamos analisar o histórico juntos, porém temos que falar de alguns pontos, O banco Bradesco está em um seleto grupo de 3 ações que pagam dividendos mensais, sim, o Bradesco é um desses ativos que paga dividendos todos os meses, porém além desses valores mensais, que são valores mínimos, durante 2 a 3 vezes ao ano, ele paga um valor maior, Esse valor maior é o que pode estar próximo de chegar, vamos analisar esse histórico dos últimos 5 anos, e eu excluí os dividendos mensais, que são aqueles valores mínimos que eu mostrei anteriormente, E como eu sempre gosto de analisar os últimos 5 anos, a gente tem como ter uma noção da média de dividendos que o banco anuncia ao ano, lembrando, excluindo os valores mensais, Chegamos a uma média de 2 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos, e os meses que possuem a maior previsibilidade é o mês de junho e dezembro, vamos filtrar aqui pelo mês 6, Você irá notar na prática que o histórico dos últimos 5 anos, ele anunciou dividendos com a data com em 2018, no mês 6, 2019 e também em 2022, Quando essa data com não ocorre no mês de junho, ela acaba ocorrendo no mês de julho, notem que em 2021, a data com foi aqui no dia 2 do 7, o valor de 49 centavos, E outra data bem previsível, como eu citei anteriormente, é o mês de dezembro, em 2018, 19, 20 e 21, tivemos a data com no mês de dezembro, E quando elas não ocorrem no mês de dezembro, ela acaba ocorrendo no mês de janeiro, como foi em 2023, que tivemos a data com no dia 6 do 1, Um total de 53 centavos por ação, ou seja, além dos dividendos mensais, o banco costuma pagar dividendos, em média, duas vezes ao ano, E a maior previsibilidade é que esses dividendos ocorram com a data com no mês de junho e início de julho e também dezembro e janeiro, E de acordo com essa estratégia, o famoso dividendo inteligente espera-se que o banco anuncie dividendos, Ou com a data com no mês de junho ou início de julho, pois o seu histórico mostra bem isso, Porém, não existe nenhuma garantia que o banco irá anunciar novos dividendos. E após você entender tudo sobre os dividendos do Bradesco, esses valores mensais e outros valores maiores que ele distribui durante o ano, Que são considerados os dividendos intermediários e também os complementares, Vamos falar agora de alguns destaques do seu resultado do primeiro trimestre de 2023, que superou as expectativas do mercado. O mercado estimava algo em torno de R$ 3,5 bilhões, porém o lucro do primeiro trimestre de 2023 foi de aproximadamente R$ 4,3 bilhões, Mesmo sofrendo uma queda de 37% em comparação com o primeiro tri de 2022, Esse lucro superou as expectativas do mercado, e uma das coisas que vem impactando todo o setor bancário, E principalmente o Bradesco, é a inadimplência, que vem crescendo e muito, principalmente acima de 90 dias. Se a gente pegar de 2016 até dezembro de 2020, ela vinha caindo, e de março de 2021 a gente viu um grande crescimento da inadimplência, Principalmente em pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas. E o CEO do Bradesco espera que essa inadimplência venha a se controlar no terceiro trimestre de 2023. Essas quedas de cotação gerou uma boa janela de oportunidade para os investidores, Ou baixar o seu preço médio, ou comprar uma boa empresa que está com uma boa margem de segurança. E por isso, vamos calcular o preço teto do ativo em função dos seus rendimentos, E também mostrar a diferença entre a ação final 3 e final 4. A diferença entre os seus rendimentos, o que dá para você potencializar os seus dividendos no longo prazo. Pois sim, existe uma grande diferença de cotação, oportunidades que o senhor mercado sempre está nos oferecendo Para comprar ativos baratos, com o mesmo valor investido, adquirir uma maior quantidade de ações, E consequentemente, potencializar os nossos dividendos. Pois o dividendo não é pago pelo valor investido, e sim pela quantidade de ações. E se você conseguir, com o mesmo valor investido, comprar uma maior quantidade de ações, Consequentemente, você estará melhorando o seu resultado no longo prazo. Resultado com dividendos, sim, eles podem ser potencializados, e eu vou te ensinar todo o passo a passo. E uma grande dúvida é qual a ação paga o melhor dividend yield, a BBDC 3 ou BBDC 4? A primeira coisa que temos que saber é que a BBDC 4 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos às ações ordinárias, Que é a ação final 3, que pagou nos últimos 12 meses, R$ 0,91 por ação. Vamos fazer uma simulação de quanto precisaremos ter investido para receber R$ 1.000 de dividendos, De acordo com os valores que elas pagaram nos últimos 12 meses. Na ação final 3, precisaríamos de R$ 1.092 ações, um valor investido de R$ 14.486,90 para alcançarmos esses R$ 1.000. Já na sua ação preferencial, que pagou nos últimos 12 meses R$ 1,00 por ação, precisaríamos de R$ 1.000 ações, um valor investido de R$ 15.300 para alcançar esses R$ 1.000. E você já notou que tem uma diferença de valor investido? Basicamente, uma diferença de 0,37% entre as suas duas ações. E é dessa forma que a gente potencializa os nossos dividendos. Em tese, a cotação deveria ficar exatamente em 10%, que é a diferença desses dividendos. Porém, isso não ocorre. O Sr. Mercado, em alguns momentos, devido a essa grande discrepância das cotações, o Sr. Mercado nos oferece boas oportunidades para potencializar os nossos dividendos. E é dessa forma que a gente faz. Pegamos o valor investido na ação final 4, que é o maior valor, para receber os mesmos R$ 1.000. E colocamos na ação final 3, BBDC3, que pagou um total de R$ 0,91 nos últimos 12 meses. Ao invés de acumular R$ 1.092 ações, conseguiríamos acumular R$ 1.153 ações com esses mesmos R$ 15.300. E ao invés de receber R$ 1.000, conseguiríamos receber R$ 1.056,13. Ou seja, R$ 56 a mais de dividendos com o mesmo valor investido. E não só dividendos, pois o Banco Bradesco faz diversas bonificações. Vamos simular uma bonificação de 10%. Bonificação de 10% somente como simulação. Com essas 1.000 ações do BBDC4, conseguiríamos receber 100 ações bonificadas. Já se a gente pegasse esse valor de R$ 15.300 e colocasse na ação final 3, conseguiríamos acumular as 1.153 ações. E além de receber R$ 56 a mais, de acordo com os valores dos últimos 12 meses, receberíamos, ao invés de 100 ações bonificadas, um total de R$ 115. E é dessa forma que a gente potencializa os nossos dividendos e acaba recebendo mais ações bonificadas. Não poderíamos deixar de calcular o preço teto do Banco Bradesco em função dos seus rendimentos. Uma estratégia ótima para quem é focado em dividendos. Pois a gente consegue comprar ativos com uma boa margem de segurança, de acordo com a média dos últimos 5 anos ou até mesmo o dividendo projetivo. Lançamos o código BBDC3, a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, que foi um total de R$ 0,96. Bombeiro, como você chegou a essa média? Somei os valores que o banco pagou em 2018, 19, 20, 21, 22. Peguei esse total, dividi por 5. Chegamos a um total de R$ 0,96 por ação. De acordo com o método Basin, o mínimo é 6% esperado, que é o nosso yield estimado. Lançamos esse 6%, de acordo com o método Basin. O método que deve ser aplicado em boas pagadoras de dividendos. Chegamos ao preço teto do ativo, o preço limite, para garantir esse mínimo de 6%, de acordo com a média dos últimos 5 anos, que é R$ 16,10. Hoje o ativo se encontra com uma margem de segurança de 21,14%. E agora vamos para o cálculo do preço teto da sua ação preferencial. Lembrando que essa planilha atualiza a cotação de forma automática, caso você queira fazer aquisição dessa planilha e calcular o preço teto dos ativos, de acordo com a média dos últimos 5 anos, ou dividendo projetivo, e também o seu yield estimado. O mínimo é 6%, porém essa estratégia não precisa ser engessada. Você pode fazer algumas alterações para 5%, 4%, 7%, 8%. Eu utilizo muito isso, principalmente em elétricas. Cálculo do preço teto pelo yield estimado de 8%. Vamos voltar para o ativo final 4. A média de dividendos, o total de 1,6%. E vamos lançar o mínimo de 6%. Chegamos ao preço teto do ativo, R$ 17,78. E notem que a margem de segurança está menor do que a sua ação ordinária. 16,23% devido a essa discrepância da cotação. Como eu citei anteriormente, a cotação, em tese, deveria ficar exatamente em 10%. Porém, não é isso que ocorre. E no momento atual, a ação que está pagando o melhor rendimento, mesmo pagando valores menores, é a BBDC3. E você, possui Bradesco na sua carteira? Um banco que sofreu muito, principalmente em 2022. Cotações desabaram mais de 50% entre 2020 a 2023. E o banco já está conseguindo se recuperar. Espera-se que essa inadimplência venha se controlar no terceiro trimestre. E a gente já tem visto as cotações se recuperarem. Somente no último mês, subindo mais de 13%. E a possibilidade de termos dividendos. Dividendos que, de acordo com o histórico do banco, podem estar próximos. E você, possui Bradesco na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!